Como degelar um congelador Preparando o congelador para o degelo Coma o máximo de comida que puder com antecedência Esvaziar o congelador facilitará o processo Cerca de uma semana antes de degelar o congelador Cozinhe e coma tudo o que puder Além disso, essa é uma boa forma de consumir os alimentos que estiverem prestes a estragar Mova os alimentos do congelador para um local fresco Se puder, peça ao vizinho para utilizar o congelador dele por algum tempo Outra opção é guardar os alimentos em uma caixa térmica cheia de gelo ou bolsas de gelo em gel Se não tiver uma caixa térmica ou outro recipiente do tipo Enrole os alimentos junto com bolsas de gelo em gel em uma toalha e deixe-os em um local fresco da sua casa Desligue o congelador e desconecte-o da tomada É uma boa ideia desconectá-lo da tomada para facilitar o trabalho e a movimentação em torno do Congelador Se o modelo for uma combinação de congelador e geladeira Os alimentos podem ficar por uma ou duas horas dentro sem qualquer prejuízo Contanto que a porta permaneça fechada Alguns congeladores possuem um interruptor para desligá-lo sem precisar desconectá-lo da tomada Coloque toalhas velhas e assadeiras em torno da base do congelador O processo de degelo fará com que muita água saia do congelador Portanto é melhor se preparar Reúna diversas camadas de toalhas em torno da base do congelador Coloque as assadeiras por cima das toalhas Porém embaixo dos cantos do congelador Isso servirá para manter o excesso de água sob controle Encontre a mangueira de drenagem Se houver uma E coloque a ponta em um balde Alguns congeladores contam com uma mangueira de drenagem na parte inferior que ajuda a controlar o Fluxo de água Se o seu modelo tiver uma Coloque a ponta em uma bacia ou balde pequeno para que a água seja drenada dentro do recipiente Você também pode colocar calços debaixo dos pés do congelador para direcionar o fluxo da água para O lado da mangueira Removendo a camada de gelo Retire as prateleiras e deixe a porta ou tampa do congelador aberta O ar quente é a primeira ferramenta para derreter a camada de gelo Deixe a porta ou tampa apoiada se for preciso Já que alguns congeladores fecham a porta automaticamente Esse também é um bom momento para retirar as prateleiras Gavetas e qualquer outra peça removível do congelador Se algumas prateleiras estiverem presas Deixe-as até o gelo derreter um pouco mais Se deixar o congelador aberto sem fazer mais nada O degelo completo deve levar de 2 a 3 horas Dependendo da espessura do gelo Raspe o excesso de gelo com uma espátula para diminuir a camada Se a camada de gelo estiver muito espessa Raspar um pouco do gelo fará com que ele derreta mais rapidamente Utilize a ponta de uma espátula para raspar o gelo em uma bacia ou balde Dessa forma Ele terminará de derreter fora do congelador Você também pode utilizar um raspador de gelo Mas tome cuidado Pois ele pode danificar o forro do congelador Coloque uma tigela de água quente dentro do congelador para acelerar o processo Coloque uma tigela no fundo do congelador Você pode adicionar várias tigelas de água quente se houver espaço Utilize água fervente se puder Mas tome cuidado para não se queimar ao mover as tigelas O vapor ajudará a derreter o gelo Troque as tigelas conforme elas esfriarem O que deve levar cerca de 5 minutos Utilize um secador de cabelo para derreter o gelo mais depressa Coloque o secador de cabelo na maior temperatura e deixe-o a cerca de 15 centímetros de distância do gelo Jogue o ar quente na direção da camada de gelo para acelerar bastante o processo Por questões de segurança Lembre-se de manter o fio e o secador bem longe da água Além disso, continue movendo o secador sobre o gelo para não deixar nenhuma área muito quente Alguns aspiradores de pó também podem ser utilizados Utilize a mangueira do aspirador de pó para jogar ar quente diretamente no gelo e derretê-lo Você também pode utilizar um vaporizador para desamassar roupas Deixe-o na temperatura mais alta e mova-o sobre o gelo Continue raspando o gelo enquanto ele estiver derretendo Os pedaços de gelo começarão a deslizar pelas paredes do congelador Utilize a espátula para colocá-los em um balde ou bacia para acelerar o degelo do congelador Além disso Utilize uma toalha seca para absorver a água acumulada no chão Voltando ao funcionamento normal do congelador Quando as prateleiras e gavetas estiverem mais quentes Lave-as dentro de uma pia cheia de água com sabão Encha a pia de água morna e jogue algumas gotas de detergente Assim que as peças estiverem a temperatura ambiente Deixe-as de molho na pia Após deixá-las de molho por alguns minutos Esfregue-as com uma esponja dentro da mistura de água morna com sabão Para finalizar Enxague bem as peças com água limpa e agite-as para retirar o excesso de água Você deve esperar as peças atingirem a temperatura ambiente Pois as prateleiras de vidro podem rachar com uma mudança de temperatura muito brusca Limpe a parte interna do congelador com bicarbonato de sódio e água após remover todo o gelo Adicione uma colher de bicarbonato de sódio em um L de água Mergulhe um pano na solução e torça-o Utilize o pano úmido para limpar o interior do congelador Incluindo as paredes A porta ou tampa e a parte inferior do congelador O bicarbonato de sódio ajudará a limpar e desodorizar o congelador Seque as peças removíveis e a parte interna do congelador com uma toalha Retire o máximo possível da umidade do congelador com uma toalha seca Passe-a nas prateleiras e gavetas Trocando para uma toalha nova conforme necessário Espere o congelador secar naturalmente por 10 a 15 minutos Deixe a porta aberta e vá fazer outra coisa nesse tempo Quando voltar O congelador e as prateleiras estarão completamente secos É importante retirar toda a umidade para não formar uma nova camada de gelo no congelador Coloque tudo de volta no congelador e ligue-o novamente Encaixe as prateleiras e gavetas de volta nos seus lugares Ligue o congelador novamente ou conecte-o de volta na tomada Por fim Coloque os alimentos nas prateleiras e gavetas Jogue fora qualquer alimento que tenha descongelado ou atingido uma temperatura inadequada Principalmente no caso dos peixes Passe-a nas prateleiras e gavetas de volta na tomada